E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo. E dessa vez um vídeo do Mercado Pago. Eu entrei no Mercado Pago e apareceu essa mensagem pra mim. Seu cartão Mercado Pago com vantagens exclusivas. Te registramos no ByDivisa. É grátis. Visite seu perfil e aproveite descontos, cashbacks, sorteios e muito mais. Mas antes, crie uma senha de segurança. Primeiro, clique em recuperar senha. Dois, digite seu CPF no ByDivisa. Três, valide o código que você recebeu. Pronto, agora é só aproveitar. Então, eles cadastraram aqui automaticamente no programa ByDivisa. Que é um programa da Avisa pra quem utiliza os cartões deles em diversos locais. Tanto Mercado Pago, Banco do Brasil, entre outros. E eu achei interessante isso. Vou dar uma olhada. Eu quase nunca entre em nenhuma promoção desse tipo. Eu sei que existem muitas e muitas pessoas que acabam participando. Mas vamos ver como que funciona. Apareceu pra mim já no começo, na tela inicial, assim que eu abri o Mercado Pago. Mas se por acaso você saiu, fechou isso aqui, não entrou, como que você vai encontrar isso novamente que pode estar aí pra você? Eu não sei se vai aparecer do mesmo jeito. Mas pra mim aparece dessa maneira. Se você tá aí na sua tela inicial, basta você ir no seu cartão do Mercado Pago. Ou aqui pela tela inicial, onde tá aparecendo aqui essa faixa preta. Ir para o meu cartão Mercado Pago. Ou pelo lado esquerdo, nesses três tracinhos. Procurar a opção Cartões. Vir na opção do seu cartão Mercado Pago. E aqui você encontra e sai no mesmo local que sairia se estivesse naquela tela inicial. Aqui embaixo você vai encontrar algumas mensagens que o Mercado Pago lhe deixa. Então, aproveite seu cartão ao máximo. Quando eu vou passando para o lado, vou passando para as próximas mensagens. Eu tenho uma opção para conhecer as vantagens do Vai de Visa do seu cartão. Então, eu vou clicar nessa opção e aparece a mesma mensagem. Então, site Vai de Visa. Eu vou clicar aqui. Todo site agora aparece essa opção aqui com esses cookies. Então, vou aceitar. Acesse a sua conta Visa. Então, tem e-mail ou CPF e a senha. Se você nunca cadastrou, que é o meu caso, eu não lembro de ter cadastrado. Eu só cadastrei. Eu já esqueci faz tempo. Eu vou na opção de recuperar senha, assim como o Mercado Pago colocou ali aquelas opções. Então, eu vou digitar o meu CPF. E logo em seguida, eu vou clicar na opção Continuar. Nesse local, tem a opção tanto por SMS quanto por e-mail. O Mercado Pago disse que me cadastrou. Provavelmente, eles devem ter cadastrado o meu e-mail, quanto o meu celular também. Então, eu vou olhar se eu receber isso por e-mail e vou fazer um teste. Então, eu vou colocar e-mail. E vou colocar na opção Enviar Código. Na tela seguinte, seu código foi enviado. Caso você tenha uma conta ativa, você receberá seu código de verificação em instantes. Atenção, o código expira em 10 minutos. Então, pessoal, está aqui no meu e-mail. Eu já recebi esse código. Agora, eu vou digitar naquele local. Depois que digitar o código, basta você clicar na opção Continuar. Agora, ele pede para você redefinir sua senha. Sua nova senha deve ser diferente das últimas quatro senhas utilizadas. Conter oito ou mais caracteres. Conter ao menos uma letra maiúscula, uma minúscula, um número e um dos caracteres a seguir. As senhas devem corresponder. E depois, só digitar a nova senha e repetir essa senha. E depois, redefinir senha. Então, aparece para mim salvar as informações de entrada e entrar com a digital. Eu vou lembrar. E na parte de cima, sua senha foi redefinida. Acesse e aproveite todos os benefícios do VaiDivisa. Agora, basta clicar em Entrar. Agora, é só logar com seus dados como CPF e senha que você acabou de cadastrar e entrar. No meu caso, está pedindo para aguardar enquanto eles carregam o meu perfil. Aqui já apareceu uma mensagem, um pop-up. Se eu quero apoiar a causa social. Então, vou pedir para me lembrar depois. Então, na tela inicial, vão aparecer diversas causas. Algumas coisas aqui para você poder escolher ofertas também. Então, o verão já começou. Você ainda não realizou aquela viagem. Então, você pode escolher algum tipo de oferta. Ver os benefícios. Vive intensamente suas paixões com o Visa Platinum, Visa Signature e Visa Infinity. Então, você pode ver os benefícios de cada um dos cartões aqui. Cada cartão tem um tipo de benefício diferente. Receba 10% de cashback ao reservar sua hospedagem. São mais de 600 mil hotéis disponíveis na All Points. Então, tem várias coisas aqui. Vai de Visa é um programa cheio de vantagens. Então, você pode pegar descontos. Descontos para cuidar da saúde. Descontos para estudar. Então, você vai encontrar diversos e diversos itens aqui. Talvez você queira algum benefício que esteja em destaque. Você pode pegar algum desses benefícios. Ver essa oferta também. Então, por exemplo, se você compra muito na Cacau Show, na Renner. Então, tem alguns tipos de ofertas. Olha lá. 10% de oferta nas compras acima de R$99,00 no site. Então, você vai Visa 10. Vou usar o código Visa 10. E ainda vai ganhar 10% de desconto. Em cada uma dessas promoções, na hora que você for utilizar. Mostra aqui também o período de validade dessa promoção. E os cartões que são válidos. Então, se você tem um cartão da Visa. Que é Gold, Platinum, Classic, Electro, Infinity. Então, praticamente todos os cartões da Visa. Você consegue pegar essa promoção. E abaixo também, eles te explicam como que você precisa fazer para poder participar. Para aproveitar esta oferta. Clique em Faça o login. E faça o login ou cadastro no Vai de Visa. Após o login, anote o código de desconto informado na página da oferta. Clique em Compre Agora. Para acessar o site e escolher seus produtos. Utilize o código de desconto. E pague com o cartão Visa. Nos termos e condições de cada um deles. Vão ter até que dia vai valer essa promoção. E para onde que vale esse cupom. Sul, Sudeste, Brasília, Goiânia. Sujeito a disponibilidade. Então, você tem que olhar aí. Se você tem direito a esse tipo de promoção. Na Amazon. Vou clicar aqui em Vier Oferta. Na Amazon, você aproveita até 3 meses de Amazon Prime. Então, olha lá. Período de validade. Vai de 5 de agosto de 2021 até 4 de agosto de 2023. Então, os cartões que são válidos. Visa Platino, Visa Gold, Classic, Infinite e Signature. Então, nesse aqui são 5 cartões apenas. Então, você vai fazer o que para aproveitar essa oferta? Clique e faça o login para acessar ou realizar o cadastro. Vai de Visa. Após o login, clique em Resgatar Agora para acessar a página de resgate do benefício. Siga as instruções e conclua e resgate com o cartão Visa Classic, Visa Gold, Visa Platino, Visa Signature ou Visa Infinite. Então, tem aqui as instruções e tudo mais. Então, basta você dar uma olhada. Tem o prazo e tudo mais. Então, em cada uma das ofertas, você vai encontrar a opção que deseja. Embaixo tem a opção de Resgatar. Então, pessoal, é bacana essa opção. Qualquer coisa, você tem que entrar direto aí no site Vai de Visa. Também você consegue fazer isso. Eu fiz através do Mercado Pago, porque já apareceu para a minha mensagem. Então, vai de Visa.Visa.com.br. O site aparece na parte superior. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, muito obrigado e vejo você no próximo vídeo. Até mais!